Eu sou a deputada Franciane Bayer, sou deputada estadual de primeiro mandato e o nosso trabalho, o mandato trabalha várias pautas voltadas sempre na valorização da vida buscando preservar e lutar pela família, pelos direitos das pessoas com uma política mais humanizada, como eu costumo falar sou uma mulher que entrei para a política para levar esse olhar feminino esse olhar mais atencioso, esse olhar mais abrangente de mulher para um lugar tão importante que é política pensando em políticas públicas voltadas para as pessoas e eu costumo sempre dizer, né Babel, que a mulher tem esse dom que vem com ela que é de um olhar mais amplo a mulher tem esse talento e hoje nessa live, como a gente está falando desse tema tão importante que é o lugar da mulher e eu vou trazer isso, né? A mulher tem, ela nasce com esse talento, esse dom que é o poder fazer um olhar mais abrangente fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A mulher consegue dar uma olhada nos filhos e trabalhar ao mesmo tempo fazer, atender o telefone a mulher é multitarefas, né? E a mulher tem que entender a importância dela levar esse talento dela para todas as áreas para todos os lugares e é isso que eu procuro fazer na política buscar não ter esse olhar focado às vezes só numa coisa mas buscar ter esse olhar mais feminino, mais abrangente do que pode ali na frente fazer também a diferença e pensar mais num todo, né? Levar esse talento da mulher para um lado que às vezes é tão esquecido e levar esse lado mais materno, mais humano com mais atenção para as pessoas, para a política Esse é o trabalho que a gente tem feito e hoje é um prazer poder estar aqui conversando contigo sobre esse tema que é o lugar da mulher, né? Para as mulheres entenderem também o quanto elas são valiosas e o quanto a gente pode estar no lugar em que a gente quiser fazendo o nosso trabalho como nós, mulheres, nos sentimos bem É muito importante, né? Nós temos hoje mulheres que são empreendedoras como tu que foi para a luta e eu acho tão legal que é no ramo de veículos, né? Às vezes as pessoas não conseguem assustar como é que uma mulher foi parar no ramo de veículos? Eu acho muito interessante isso Assim como temos mulheres que são executivas, advogadas E nós temos também a mulher dona de casa que também é realizada no que ela faz E isso que é o importante É a mulher poder se realizar no que ela decidiu para a sua vida e aonde ela se sente bem E que todas as mulheres e que a sociedade entenda a importância disso e garantir que a escolha da mulher seja preservada e que ela tenha os seus direitos de estar nos espaços que ela deve estar e cumprindo a sua missão como mulher realizada aonde ela se sente bem e aonde ela quer E é isso que nós vamos falar um pouquinho que a mulher encontra o seu lugar Isso mesmo, é muito importante a mulher nunca perder a fé também porque às vezes a gente imagina assim Ah, eu não vou conseguir me formar Ah, não vou conseguir ser mãe Não vou conseguir almejar aquele cargo que eu tanto sonho O importante é saber que nós todas, né, mulheres e eu como um todo e de repente contigo aconteceu também a gente acaba, né, tendo e tendo que aprender a enfrentar algumas coisas pra gente tomar o nosso lugar que nós desejamos Às vezes a gente deseja só apenas ser mãe que é tão importante e as pessoas também têm que respeitar o direito da mulher às vezes querer ser mãe, dona de casa cuidar da sua família não só nem de trabalhar fora Mas aquelas que estão engajadas que querem realmente algo melhor pra elas e querem mudar o seu trajeto e querem se colocar como eu, né Acabei vindo pro ramo de automóvel que foi uma certa dificuldade sim no começo, o enfrentamento pra isso Pois só tinha homens E eu era a primeira mulher em Pelotas Então ter uma loja de automóvel e tentar mostrar que a gente tem a mesma qualidade dos homens e que eu poderia ser mais empática e ao mesmo tempo mais cuidadosa, criteriosa nos carros que eu fosse vender Então assim, isso a gente hoje é conhecido também Ah, Mabel não lá tem qualidade Isso é importante Tudo que nós venhamos a fazer é que venhamos a fazer com excelência E como tu falaste, Zé As mulheres estão em tantos lugares E as mulheres realmente A gente é mais empática A gente é cuidadosa A gente se coloca mesmo De que forma aquilo seria De melhor Melhor, como é que eu vou te dizer Hoje Como é que aquilo vai ser aceitável, entendeu Como é que vai ser A pessoa vai desfrutar do que tu tá Ou do bem e serviço que tu estás vendendo Ou do produto Isso tudo a gente tem Tem esse cuidado Pra atingir o público E que o público tenha retorno, né Mas é importante Vamos colocar então aí E ver o que tu trouxe pra nós hoje Bom, tu tava falando sobre Que a mulher tem que, né Lutar, batalhar Por aquilo que ela quer E às vezes a mulher pensa Mas eu não consigo Será que vai ser possível? Bom, eu fiz a minha graduação A minha faculdade Eu sou bacharel em Direito Já casada mãe Já era mãe do Eliel Quando tava na faculdade E concluí já sendo mãe da Esther Eu tive a gestação no meio da faculdade Então, assim, são coisas Que um homem talvez Não teria que passar Não teria que se adaptar Que a mulher às vezes tem Mas também pra gente dizer Que é possível Às vezes as pessoas pensam Mas é tarde pra mim Eu não iniciei Eu não me qualifiquei Mas a gente pode buscar Eu era mãe Dona de casa E me dividi Me organizei Em fazer a minha graduação Consegui concluir a faculdade Lógico, né Tem as suas batalhas maiores Eu fiz um TCC Com uma pequena De um aninho e pouco Um aninho ali do lado Então, assim, claro Tu tem aqueles desafios A enfrentar Mas como a gente falou A mulher tem essa garra Tem essa conquista E claro que depois A hora de pegar o canudo E ter a tua qualificação ali A tua graduação A conquista ainda é maior Porque tu sabe Tudo que tu passou Pra chegar até ali E a gente tem Como tu falou, né Quando a gente chega Numa posição Muitas vezes A mulher tem que mostrar Todo dia O porquê que ela chegou ali Diferentemente Às vezes dos homens Se o homem decidir Abrir uma loja De automóveis Ele vai abrir a loja E ninguém vai questionar Agora, quando foi uma mulher Garanto que tu recebeu Muito esse questionamento Loja de automóveis Tu mulher vai vender carro Mas tipo Carro e mulher não combina É quase uma coisa Como se mulher também Não dirigisse E também não entendesse Nada de carro, né Então assim E garanto que tu teve Que ficasse mostrando Todo dia Que mesmo tu sendo mulher Tu era qualificada Pra aquilo Tu entendia sobre aquilo E tu poderia tocar esse ramo Então assim Muitas vezes na política A gente também recebe Essa indagação Ai, mas mulher na política Eu quando me lancei A candidata As pessoas perguntavam Mas e os teus filhos E a tua casa, né Eu já trabalhava fora Mas um trabalho fora Em que tu chega num horário Bate o teu ponto Sai na hora Que tu bate o teu ponto E volta e volta Pra casa É diferente de estar Na vida pública Política Mas as pessoas dizem Mas e teus filhos Quem vai cuidar Então eu disse Gente, eu não vou deixar De ser mãe Não vou deixar De ser esposa E eu sou E eu sempre tinha Eu sou uma mulher E mulher é multitarefa Eu vou agregar mais Esse desafio na minha vida E vou dar conta Claro Que eu sempre reforço Que é muito importante O apoio todo Da família A compreensão A parceria do meu marido É indispensável Sem ele Eu não conseguiria Administrar tudo Agora mesmo Enquanto eu tô aqui Na live contigo Ele tá dando uma Monitorada nos estudos Ali das crianças E vendo a janta Então assim É uma parceria É uma equipe Do que a gente trabalha Mas a gente consegue E a mensagem Que a gente tem que passar Para as mulheres Que nos assistem hoje Que olham Tu, uma empresária Uma empreendedora Que entrou num ramo Diferenciado para a mulher E se consolidou Mais de 20 anos Tu falasse que tá Nesse ramo 22 22 anos Então Eu, né Hoje ainda sou nova Na política Mas mostrando Já venho também Seguindo os passos Da minha irmã Que é a mulher Mostrando que a mulher Pode estar Em lugares De destaque Que a mulher Pode e deve Buscar isso É muito importante As mulheres Entenderem Reafirmar E nós Como pessoas públicas Falarmos sobre isso E fazer com que As outras pessoas Também pensem Sobre isso Porque muitas vezes O preconceito Ele vem Sem as pessoas Notarem As vezes Vem das mulheres Mesmo Que não Acreditam No potencial Das outras Mulheres Eu logo Depois de eleita Fui chegar Numa recepção Num evento Junto com Meu assessor E a recepcionista Cumprimentou Meu assessor Como sendo Deputado E olhou pra mim E perguntou A senhora é assessora Aí eu olhei E disse Por que que o homem Tem que ser o deputado Daí ela me olhou Apavorada E eu disse Eu sou a deputada E ele é meu assessor Ela Ai desculpa Deputada Eu não tenho problema Eu estava recém eleita Lógico A pessoa não tinha Não conhecia A minha carinha Ainda também Mas no automático O que que veio Naquela mente Da moça Que é uma mulher Recepcionista O homem De terno É o deputado E a mulher É assessora Então assim É uma coisa Que vem no automático Porque as pessoas Ainda não conseguem Entender Que as mulheres Podem estar Nesse espaço Hoje na Assembleia Legislativa Nós somos 55 deputados Nove são mulheres E eu costumo dizer As pessoas Se mulher votasse Mulher Que as vezes Tem muito esse discurso Mulher vota E mulher Nós seríamos a maioria Porque a mulher É a maioria da população Então quer dizer Que ainda temos Muito E eu não sou De dizer Se a mulher Tem que votar Em mulher Eu acho Que tu tem que Votar Em quem te representa Representa As tuas ideias Teus princípios E os teus valores Mas as vezes Nós recebemos Esse questionamento Mas ela é mulher Mas é a casa dela Eu recebi muito isso Como eu falei As pessoas estavam Preocupadas com a minha casa Com a minha família Como que eu ia dar conta Deixa que isso É eu que vou te administrar Tu tá contando a minha história Eu não sei nem como Mas parece que tu tá contando A minha história Porque as pessoas Olhavam pra mim Logo Eu era jovem O pessoal dizia assim Tá Eu tinha um bebê Tinha filha pequena E o pessoal perguntava pra mim Tá Mas e a menina Quem cuida E a tua família A tua casa Como vai ser Então as pessoas Elas sempre acham Que a gente Mas a mulher Ela é polivalente A gente consegue fazer Tudo ao mesmo tempo E ainda lembra a noite Que tem que comprar Pra outro dia Que tu tem que deixar Pra outro dia E tudo com excelência Mas isso tudo É uma equipe A casa da gente É o lar da gente Que eu sempre digo Onde é que a gente Recarrega nossas baterias Quando a gente chega No nosso lar Que a gente tem Aquele varão lá Que vem E quer nos ajudar Geralmente tudo nos ajuda Acabam contribuindo Então assim Tudo é em função disso E a gente acaba Agregando depois O nosso trabalho Que a gente acaba Executando com excelência Porque a gente tem Aquele lar Estruturado A maioria das vezes Eu falo por mim E como tu falaste Se o teu esposo Tá ali Cuidando a lida Da cara Ajudando o jantar Cuidando dos filhos Porque isso aí De qualquer lar Independente se a gente Trabalha fora Se a gente trabalha em casa Que eu sempre comento Que a gente trabalha Mais em casa do que de fora Quando eu tô em casa Me apavoro Mas a gente sempre faz Essa função toda Mas é bem isso E eu já cansei De ir à feira de automóvel E o pessoal perguntar assim Mas o proprietário Da loja não chegou ainda? E aí eu digo assim Eles acham que Madel É o nome da esposa Do dono da loja Que é um homem Então no começo Meu Deus do céu Eu tive que Eu ia pra feira Nunca mais esqueço Que eu ia pras feiras De automóvel Eu chegava na feira Eu era a primeira a chegar E a última a sair E as minhas filhas Às vezes iam Que a gente tinha que levar A criança E se trocava Ia lá dar um beijinho Um abraço Porque a saudade Também era grande Mas a gente tinha que Ganhar o espaço Mostrar pra quem Que a gente veio Porque independente Do sexo feminino Ele não é um sexo frágil Não A gente tem a nossa parte feminina A gente gosta De garfos Mas o restante A nossa faca na bota Como a gente diz ali A gente sabe A peleia é grande E estamos na peleia Então eu digo assim Hoje é automóvel O pessoal que está assistindo Aqui de pelota Sabe Que quando fala De Madel Veículos A Madel Ah, a Madel sabe tudo Conhece carro Eu conheço A gente acaba Pedindo sempre a direção Acaba sempre trabalhando Com excelência Mas não foi aí Que eu comecei Eu não comecei E ia com loja de automóveis Eu comecei vendendo pastel Na escola Depois eu passei Pra vender joias Na escola Que foi uma honra De Deus Abriu o pódio Eu sempre digo assim A gente sempre tem que Colocar Deus em direção Na frente do nosso Qualquer coisa Que nós viermos a fazer E aí ali Vendi as minhas joias Ganhei dinheiro Abri aqui Eu trouxe hoje Pra agradecer a Deus Aqui Abri aqui Eu não sei se dá pra ver Mas aqui Mercearia Madel Em 92 Eu abri a Mercearia Madel Lá na Balsa Que é um bairro Da nossa cidade Então em 92 Eu abri a Mercearia Madel Pra minha mãe trabalhar Porque meus pais A gente separava Então Eu tinha que ser lá A dona do lar Porque eu era mais velha Então o que que acontece Como todos os filhos Mais velhos Eu acabo Dominando lá Então eu abri a Mercearia Madel E depois com o tempo Acabei me casando Com meu esposo Que também era Outro trabalhador Também Que trabalhava Fora Desde os seus 14 anos E começamos Nesse ramo de automóvel E vender imóveis E hoje A gente aí Graças a Deus Sempre Deus à frente A gente tem essa loja De automóvel Já há mais de 22 anos E é um desafio hoje A mulher está à frente Sim É um desafio E é um desafio hoje No mercado Tu te manter Porque ter é fácil Manter ser difícil Então As mulheres Que têm sonho Às vezes Ah, mas eu não quero Eu quero fazer uma faculdade Eu gostaria Não deixe de sonhar Vale a pena Eu sou a prova viva Estou aqui Coloco você à disposição E dizer assim A minha história É uma história bonita Que a esperança Nunca me faltou A família Que é o nosso lar Que a gente constituiu Lá com meus 20 anos Eu constitui o meu lar Na minha casa A partir dos dias de 18 anos Eu já estava com meu esposo E isso é importante As escolhas Como eu sempre digo As escolhas Elas são muito importantes E o restante Deus vai agindo A gente tem que deixar Ele vai à frente Ele vai agindo E aí Quando vê As coisas vão acontecendo E hoje Eu estou com 45 anos E as coisas Continuam acontecendo Os desafios estão aí Nós estamos ali Sempre forte À frente de tudo Mas como empresária E como mulher Eu digo As mulheres Elas têm potencial Como tu mesma falaste Às vezes O preconceito Existe um mundo machista Sim Mas existe também Um preconceito Da parte Também do sexo feminino Da mulher Não executar bem O seu trabalho Hoje aqui em Pelotas Eu tenho Nesses 22 anos Eu ganhei Muita Como é que eu vou te dizer Assim O carisma Para o lado das mulheres Que sabem que Não A Mabel Ela conhece Consegui provar Através de muito trabalho Que eu não vim aqui Por acaso Então o ramo de automóvel É muito difícil Alguém botar no bolso Como se diz Mas é importante A gente deixar isso Com as mulheres Para as mulheres Nunca desistir Não se desistir De si mesma É importante também Mabel Quando tu tem um sonho Tu traçar Como que tu vai Alcançar aquele objetivo E buscar Essa qualificação Na área Porque independente Se é mulher ou não Se é mulher ou homem Tu tem que se capacitar Para atuar naquilo Tu estava falando Comecei lá vendendo pastel Depois vendendo As joias Eu tenho exemplo De amigas que eu vi Que começou Sendo representante De semi-joias Começou vendendo E começou a empreender Hoje lançou Tem a marca dela A loja dela Vendendo E se está crescendo Nesse tempo Vendendo aí Pelo Instagram Coisa eu sempre acompanhando Desde longe Mas a gente acompanha Feliz o crescimento Das nossas amigas E as mulheres Têm que entender isso A gente tem que batalhar Buscar pelo sonho Não deixar que qualquer Precalço Qualquer preconceito Às vezes uma fala Que a gente receba Venha nos abater Porque sim A mulher é aquela Que quando ela está Numa posição Ela tem que todo dia Reafirmar e mostrar O porquê que ela está ali E como ela chegou ali Eu sempre Eu digo isso Por exemplo No meio da política Se tu é nomeado Sei lá O secretário de Estado Porque é o governador Que escolhe Indique e nomeia Se for homem Se for homem Ninguém questiona O currículo Da onde ele vem Foi fulano Escolhido Foi Agora foi uma mulher Nós tivemos um caso Aqui no Rio Grande do Sul Há uns anos atrás Em que uma mulher Foi escolhida Para ser secretária Adjunta de uma pasta E ela era uma miss E foi questionado muito O que a miss Fulana vai fazer Na secretaria E eu Analisei aquela história Naquela época Ainda de fora Da política Mas pensando O que Por que não poderia Porque ela foi uma miss Mas ela era Super qualificada Ela tinha faculdade No tema Da área da pasta Tanto foi A perseguição E o preconceito Que ela decidiu Abrir mão Do seu cargo E se afastar Que as mulheres Não tomem essa decisão Que as mulheres Se mantenham firmes Nos lugares Onde elas chegaram E se elas escolheram Aquilo para a vida dela Na direção de Deus Deus vai abençoar E honrar Eu vejo isso Todo dia Às vezes A gente recebe Uma fala Uma frase Alguma coisa Que às vezes Até quer machucar E fazer a gente Desistir do nosso sonho Ou do lugar Em que nós almejamos Mas como mulheres Vitoriosas Nós temos que traçar Planejar Fazer o nosso Traço do nosso Objetivo De como eu vou chegar lá E buscar Se capacitar Mostrar que você Está ali Porque você merece Estar ali Porque você é Qualificada Para aquela área Nós não podemos Nos acomodar E vencer Todos esses desafios E como Pessoas públicas Como eu falei Como agente político Eu tenho buscado Garantir também Para essas mulheres Que elas consigam Políticas públicas Hoje a gente fala Muito na questão Da violência doméstica O porquê Que às vezes Uma mulher Não sai Desse ciclo De violência doméstica Ela não sai Desse lar Ela não denuncia E muitas das vezes Nós chegamos À conclusão Que essa mulher Não quebra Esse ciclo Porque ela não tem Uma qualificação Para se inserir No mercado de trabalho E poder seguir A sua vida Sem o provedor Que às vezes É aquele Que está violentando ela Então nós precisamos Falar com as mulheres O quanto é importante A gente Se capacitar Buscar o conhecimento Buscar crescer Claro que como eu falei Aqui Nós temos que entender E eu não gosto De mensurar Eu não gosto De dizer que uma mulher De sucesso Por exemplo É uma empresária Que foi bem sucedida Não A mulher de sucesso É aquela Que está realizada Aonde ela deseja estar Isso é muito importante Porque tem pessoas Que não estou diminuindo Ninguém aqui Que a decisão dela É ser Uma excelente Mãe e dona de casa E se assim Ela está realizada E assim ela pode fazer Que bom E que ela siga A sua vida Sempre assim Agora muitas mulheres Também necessitam Sair do seu lar E trabalhar Até para ajudar Financeiramente em casa Às vezes não é nem Um querer É uma necessidade Eu preciso estar No mercado de trabalho Até para poder Dar uma vida melhor Para os meus filhos Para a minha casa Então que ela busque isso E que ela sempre Procure se sentir bem Onde ela está Que essa mulher Procure estar realizada Aonde ela decidir Tem uma frase Que já virou clichê Que é aquela Que a mulher Que é onde ela quer estar Mas é a verdade E que a gente Tem que buscar isso Que a mulher Tem os seus direitos Garantidos Mas eu acho que Acima de tudo Nessa nossa live Hoje é passar Essa mensagem Para as mulheres Que nos assistem De não desistir De lutar Pelos seus sonhos Se o sonho dela É ser uma empresária Começar Tudo tem um começo Ninguém vai começar Tipo Eu quero ter uma loja grande Tu não vai começar Com a loja grande Tu tem que começar Na base É que nem uma casa Se constrói Começando pela base Se tu começar pelo telhado Não vai dar certo Então assim Nós temos que botar Dar o pontapé inicial Buscar qualificação Na área Se sonha em se formar Nunca é tarde E filho não é desculpa A gente consegue Administrar tudo muito bem E dizer para as mulheres Que sim Nós podemos realizar E as mulheres têm Como eu falei lá no início Esse talento Esse dom Que é de multitarefas A mulher consegue fazer Várias coisas ao mesmo tempo Então ela tem esse talento De se administrar Que também é muito importante A mulher é organizada Ela consegue organizar O seu dia Então consegue conciliar Muitas coisas E nós não podemos É deixar Como eu falei Às vezes O preconceito Aquele apontamento Da sociedade Fazer com que a gente Feche os nossos sonhos Numa caixinha E desista daquele lugar Se o teu O lugar que tu almejou Às vezes é um lugar De destaque Que às vezes É esse o preconceito É uma mulher Estar numa posição De destaque A mulher ser a chefe Lá naquela empresa Ser a gerente Às vezes aquilo gera Até constrangimento Os homens não querem Ser mandados por mulheres Mas se esse é O teu objetivo Te qualificar E alcançar esse cargo É possível E hoje nós precisamos Quebrar esse ciclo E esse preconceito Muitas vezes Que é machista Que a mulher Tem que estar dentro de casa Que mulher pilota fogão Como eu estava falando A mulher tem que estar Onde ela está Se sentindo realizada Eu me sinto muito Realizada na minha casa Adoro cozinhar Fazer as coisas Mas também me sinto Hoje muito realizada Estando onde eu estou Fazendo o meu papel Como pessoa pública Como agente político E acredito E defendo isso Que a mulher Lute pelos seus sonhos E busque a sua posição De destaque E leve também Como a gente falou Esse olhar feminino Esse olhar mais cuidadoso Esse olhar mais humano Aonde a gente vai? Eu tenho certeza Que se a gente chegar Na tua loja Para comprar um veículo O tratamento É diferenciado Porque é Com o olhar De uma mulher Que também transmite Para todos os seus funcionários Essa questão Mais próxima Das pessoas Com mais cuidado Que a mulher Tem esse talento E essa coisa Que nasce com ela Que é ser uma mãezona É cuidar de tudo Com muito carinho Coloca amor No que faz Eu lembro Que agora Aproveitando Uma fala tua Que o pessoal Dizia Ah, a mulher Pilota fogão Uma vez Eu fui numa feira Que teve aqui No Laranjal E aí Eu tinha Fui do lojista Homem, né Aí disseram assim Vamos fazer o sorteio Quem vai ficar em tal E tal Em lugares Aí eu fiquei Numa esquina Aí o pessoal Adorava esquina Aí a gente Dizia assim Ah, Madel É bom fazer Traz o fogão Para cá Que a gente manda Madel fazer a comida Entendeu? E aí eu digo assim Olha o machismo, né E eu digo Eu estou com medo Isso é medo da mulher O potencial que a mulher tem Entendeu? Aí eu entendi Que às vezes O machismo do homem Não é machismo Às vezes ele tem medo Porque se a mulher Toma conta em alguns setores A gente vai A gente sempre faz uma diferença Porque a mulher é empática A mulher ela tem, né Ela é recíproca E não é recíproca Com a mesma coisa Que as vezes fazem com ela Mas ela tem mais empatia Mais cuidado Mais excelência A gente sempre tenta fazer isso Como tu falou Nós somos polivalentes A gente faz tudo É em casa É Vai no supermercado Vai pro trabalho E tudo tem o seu Tem o Hoje Eu digo O seu valor Quando a gente chega em casa É bom chegar em casa Quando a gente vai trabalhar É muito gostoso também Quando tu almejas isso Então é importante A mulher está Onde ela quer estar Entendeu? Às vezes é Se qualificar mais Outras vezes não Ficar dentro do seu lar Outras vezes Trabalhar em N mercados De trabalho Frentes de trabalho Então eu digo Que isso realmente É bem assim mesmo E as mulheres Em relação Como a gente falou A violência doméstica Deixar aqui também Que é importante As mulheres procurarem Um auxílio Procurarem hoje Tem tantos lugares Que estão acolhendo mulheres Estão recebendo denúncias As farmácias Com a máscara roxa O sinal vermelho Na mão É tantas outras coisas Que as políticas Estão sendo introduzidas Tendo esse olhar Mais carinhoso Com a mulher E com a violência Que tanto acontece Dentro dos seus lares Como tu falou A maioria das vezes Até Porque seu próprio parceiro E muitas vezes Elas nem sabem Que estão sofrendo violência Às vezes até psicológica Por já terem vivido isso antes Então tudo é uma maneira Da gente estar aqui Hoje Dizendo que todos nós Quando uma mulher sofre Todos nós sofremos Junto com ela Então é importante A solidariedade Das mulheres E às vezes a gente vê Ah, mas a mulher Que está sofrendo Ela deve merecer Não, ninguém merece Então assim É algo que a gente Hoje ainda tem que Trazer em pauta Esse tipo de assunto Que é relevante E acontece em tantos lares Ainda por cima agora Neste momento de pandemia Que a gente vê Pessoas sofrendo Pessoas que estão Dentro dos seus lares E que às vezes Não tem como sair Então E se fica em casa Para algumas coisas É bem delicado também Então é importante A gente manter Solidária Essas pessoas E saber Que a mulher Tem que estar Onde ela quiser estar Que não faz bem Ser machista O mundo machista Existe Mas os preconceitos Mas nós todas Sempre aminadas Trazendo esse tipo De informação a todas É muito relevante Muito importante A gente ser Tão empática Com outras mulheres E saber Que a gente Se tem um sonho Siga em frente Tudo A presença de Deus Coloca a presença de Deus Se Deus te mostrar Que não Estou E está ali A coisa vai acontecer Pode ser Pode ser um pouquinho Mais demorado Ah, mas eu estou Comentassem ali Ah, eu não acho Que a minha idade Está mais avançada Não existe idade Entendeu? Até os 80, 90, 100 anos Tem que ter assim Se tem a vontade Quer executar Tem saúde Vá Vá atrás do seu sonho Corra atrás Que é muito importante Eu acredito Que seja assim É verdade A gente tem Buscado também Os direitos Das mulheres Porque a gente sabe Que é mais dificultoso A mulher mesmo Por exemplo Sair de casa E trabalhar A vaga Que é oferecida Às vezes Para a mulher Não tem a mesma Igualdade Da vaga oferecida Para o homem Ainda às vezes Existe muito Preconceito De quem vai Contratar Quando analisa A mulher Porque ele pensa Que a mulher Pode ter filho Pode tirar licença De maternidade Pode ter alguma Ocorrência De ter que sair Ainda existe Muito isso E nós temos Que fazer Com que a sociedade Entenda Que as mulheres Têm que ter Mesmos direitos Iguais Direitos iguais Às dos homens No mercado de trabalho Nas posições dela Um exemplo Sobre isso Por exemplo Que eu quero Trazer para vocês É o futebol O futebol Masculino Ele é televisionado Ele tem patrocínio Ele tem um grande Destaque O futebol feminino Não recebe Ele não é televisionado Ele não tem o mesmo Patrocínio Ele não é Discutido E debatido Como é o futebol Masculino E por quê? Às vezes eu me pergunto As mulheres não podem Jogar futebol? Claro que elas podem E elas devem E buscando isso também Que eu criei Um projeto de lei Que já virou lei Na verdade Que é de incentivo Ao futebol feminino E foi aprovado Eu tenho muita alegria Ainda depois Da lei sancionada A gente está tendo Cada vez mais Contato com mulheres Do futebol Para buscar Mostrar isso Para a mulher Que ela tem O direito de sonhar E alcançar Os seus objetivos Hoje Muitas meninas Que começam A jogar futebol Que jogam Futebol feminino As mulheres Nos times iniciais Elas passam Por muitas dificuldades Trazendo os exemplos Aqui do futebol feminino A maioria Trabalha em outro emprego E treina à noite Porque o futebol feminino Ele não tem condição De sustentar As jogadoras Elas não têm Um contrato Em que dê sustentabilidade Como é o futebol masculino Que muitos homens Se dedicam Somente a isso Então elas trabalham Treinam à noite E jogam nos finais De semana Só que como elas trabalham Elas não têm tempo Então às vezes Quando tem campeonato Elas têm que sair Na sexta de noite Ou no sábado Viajar Jogar o sábado Domingo E voltar Porque ela tem que trabalhar Na segunda Então assim Elas não têm Apoio financeiro E patrocínio Como os futebol Masculino têm E eles não têm Como contratar um hotel Para hospedar As jogadoras Então às vezes Elas vão E dormem Em alojamentos Dormem em casa De amigos Elas não têm Daí Aquela dieta Balanceada Que o jogador Masculino tem Que recebe todo Eu já recebi Relato de meninas Que após terminar Um jogo De futebol Onde gasta Muita energia Elas fizeram Uma vaquinha E fizeram Um salchipão Que era o que dava Para comer Depois do jogo Então assim A gente vê Nesse exemplo Que eu trago Do futebol Uma desigualdade Enorme Não tem comparação O futebol masculino Que a gente conhece Que é investido Muito dinheiro Rola muito dinheiro Grandes contratos Grandes patrocínios Grandes investimentos No futebol E comparado Ao futebol feminino Que muitas vezes Não é nem falado Então esse projeto De lei Que já é lei Hoje Não é mais um projeto Já é lei De incentivo Ao futebol feminino Traz o seguinte Empresas públicas Por exemplo Banrisul Que patrocínio O futebol masculino 5% Desse patrocínio Tem que ser Destinado ao futebol Feminino Então esse valor Vai ser Para organizar Os campeonatos Femininos E dar toda essa estrutura Para essa mulherada Que joga O nosso bom futebol Que tem esse sonho E que muitas vezes Não consegue Tocar essa vida Por causa que tem que Se dividir Em sustentar a casa Trabalhar fora E ainda fazer Com que esse sonho Aconteça Então a gente Está buscando Colocar Essas mulheres Chances Expectativas Que elas consigam Realizar Aquilo que elas sonham Na vida dela E elas têm lutado As histórias das meninas Do futebol São histórias fantásticas De mulheres Que decidiram fazer Uma coisa Que entre aspas É diferente Que como Por exemplo Tu entra no ramo Do automobilismo E o pessoal E elas no ramo Do futebol Que são Dominados por homens Assim como a política A política Muitas vezes É dominada Pelo sexo masculino Às vezes a gente chega Em eventos Que são mesas Totalmente De homens E tu se sente lá Meio sozinha Até Por ser só a tua mulher E ali que tu tem que mostrar E reafirmar Que tu está ali Com posição Que tu está ali Porque tu é qualificada Para estar ali Não é porque tu é mulher Eu trago outro exemplo Maravilhoso Do nosso estado Que é a delegada Nadine Que é a primeira mulher Chefe de polícia Do nosso estado Uma mulher super competente Que merece estar onde está E está fazendo seu trabalho Com excelência Não por ser mulher Mas porque ela é qualificada Para estar ali É isso que é importante As mulheres entenderem E lutarem Pelos seus direitos Pela igualdade Nas posições Nas oportunidades Tenho certeza Que assim A mulher vai alcançar Os seus sonhos E os seus objetivos Sempre com luta Porque eu digo Nada vem de uma beijada Mas a gente luta E chega lá Nos qualificando E assumindo O nosso lugar Mostrando que somos Mulheres capazes De realizar Isso mesmo E é tão lindo ver Muito lindo O que tu tem falado O que tu tem trazido Para ajudar As outras mulheres Que tem um sonho Que seria tudo Muito mais fácil Se tivesse Mais apoio Que a gente falou No futebol No futebol Se elas tivessem Mais apoio Quanto menos Elas sofreriam Porque as vezes A luta Ela já vem De um dia cansativo De um trabalho Importante Daqui a pouco Elas não tem Condições financeiras Para estar ali E muitas vezes Algumas delas Acabam se perdendo No longo do caminho Por falta de oportunidade Por falta de recurso Então se a gente Pode incentivar Essas pessoas A executar os seus sonhos Com mais leveza Com mais condições financeiras Com mais igualdade Seria muito mais fácil Até esses projetos Muito legais Eu acredito também Que a luta A favor das mulheres É muito importante A gente sempre olhar A outras mulheres E ver tudo Que a gente consegue Concentrar Acho que a Mabel caiu Mas enquanto ela volta A gente segue falando aqui Qualquer coisa Vocês me avisem Mas a gente estava falando Da importância Então Da mulher Assumir o seu lugar Da mulher Se posicionar Voltou Viu? Eu segui falando Porque mulher é assim As mulheres As mulheres são forretas Então o que acontece Às vezes assim A gente está falando De mulher Então a mulherada Está tudo assistindo Vamos ver aqui Olha a mulherada Em peso Olha ali Quantos e quantas Mulheres aqui falando E homens também Nos apoiando Sim As mulheres Tem que estar Onde estão Realmente Olha aqui A mulherada A independência A independência Do voto Também Tem que ser Independência Ao voto Ao seu voto Também A outra mulher Tem aqui Muitas mulheres Agora Estou falando Na independência Do voto É importante A mulher Também ter Essa escolha Que o voto Dela É dela Antigamente Nós tínhamos Uma cultura Em que tu falava Do candidato Para o homem Da casa E ele dizia Para a mulher Em quem ela Devia votar Isso tem que mudar A mulher Tem que começar A pesquisar A mulher Tem que ouvir Os candidatos E ela decidir Em quem ela Quer votar O nosso voto É nosso Ele é pessoal E secreto Em cima de tudo Então assim A gente tem que Quebrar esse ciclo De que a outra Pessoa pense por ti Tu é mulher Tu pode tomar Tua decisão Tu tem total autonomia De colocar Numa balança E de decidir Em quem tu quer votar Então isso é muito Importante Nessa independência Do voto Como eu falei Não é a mulher Vota em mulher Não, não é isso Que eu estou querendo dizer A mulher tem que buscar Aquele representante Que represente As ideias dela Aquele candidato Que se assemelha Nos seus princípios Nos seus valores Nas suas pautas Isso é muito importante E outra coisa importante De a gente falar Amabel É que às vezes As pessoas pensam Que a mulher Entra na política Para falar de pauta Só de mulher A mulher vai defender Só a mulher Hoje nós estamos falando Aqui sobre mulher Mas não é isso A mulher Quando ela está Na política Ela ainda Como eu falei Ela tem esse olhar Ainda mais aberto Ela consegue Eu por exemplo No meu trabalho Eu cuido muito Da área da saúde Gosto muito De falar sobre isso De cuidar De cuidar dessa área Da saúde Tenho falado também Bastante Trabalhado a pauta Da violência doméstica E quando eu falo Violência doméstica Porque as pessoas Associam muitas vezes A violência contra a mulher Mas a violência doméstica Também é violência Contra criança Contra adolescente Contra idoso E também Contra homens Porque esses dias Eu recebi Eu recebi um questionamento Por que falam só Da defesa da mulher Por que a Maria da Penha É só para a mulher Eu disse Deixa eu contar uma coisa A lei Maria da Penha Ela também vale para homem Ela recebeu esse nome Maria da Penha Porque surgiu da história Da mulher que foi Violentada E surgiu da história dela Essa lei Então ela recebeu esse nome Mas ela é para a violência doméstica E homens também Podem ser amparados por ela Então é muito importante A gente trazer isso Porque às vezes As pessoas apontam E falam sem conhecimento E a mulher tem que buscar isso Ela tem que buscar conhecer Pesquisar Agora esse ano Nós estamos em anos de eleição Pesquisar o seu candidato E ela decidir Em quem ela deve votar Aquela pessoa que Representa as suas ideias Isso é muito importante A mulher se afirmar Nas suas decisões Eu sempre busco uma coisa Eu, a deputada Franciane É a deputada Franciane E a Franciane esposa É a Franciane esposa Então assim Na minha casa O meu marido é o cabeça Da minha casa E a gente discute as ideias juntos E a gente vive num lar abençoado Agora no meu mandato Eu sou a deputada E sou eu que faço a gestão Do meu gabinete E do meu trabalho É muito importante A gente saber se colocar E a mulher também saber se encaixar nisso Na tua empresa Tu é a dona da empresa Tu é a chefe Agora na tua casa Tu tem o teu marido contigo E a gente não tá aqui querendo Tomar o lugar dos homens Sufocar os homens Nesses tempos Uma pessoa disse assim Porque as mulheres Querem ser a maioria Aí um homem falou pra mim Ei As mulheres queriam igualdade Agora elas já querem ser mais Nunca tão satisfeitas Ele brincando Na verdade é isso A gente quer ter oportunidades iguais Mas a gente não quer sufocar os homens Ou dizer que os homens não são capazes Nós fomos criados homens e mulheres E é muito importante a gente entender Que junto Que em passo de igualdade Um do lado do outro Nós conseguimos fazer Uma sociedade diferente Uma sociedade mais justa Buscando isso Mas a mulher tem que se reafirmar No seu lugar E buscar isso também A mulher buscar esse conhecimento Buscar essa decisão Saber decidir E se firmar no seu lugar Na sua postura Aonde ela decidiu estar Como a gente tava falando no início Aonde a mulher decidir estar Ali ela se realizar Verdade É importante Olha bem como a Fran falou aqui A igualdade entre a mulher e os homens É o que a gente tanto luta A luta muitas vezes Mas a gente sabe também Claro, dentro da nossa casa Olha a importância que é Ah, meu esposo chegou Essa... Tudo ser muito dividido As coisas às vezes parecer Porque até em casa A gente nem nota Quem fala o quê Eu acredito que no teu lar também não Porque a coisa acontece Com tanta naturalidade Que a gente não tem isso Então quando a gente sai de casa Pra fazer o nosso trabalho Aonde a gente está colocado ali Como eu, como empresária Estou lá na câmara Eu acredito que sim Que nós vamos fazer Que a gente nem nota A gente só sabe Porque a gente tem que desempenhar Com excelência Como é pra nós mesmos A gente sempre tenta Fazer o melhor E sempre a gente vai ter Aquela visão um pouco mais ampla Eu aqui no meu Na minha empresa A minha visão é ampla Onde vai atingir O bem comum pra todos Até porque a minha venda Ela é pra Desde o bebezinho Que vai andar no carro Até o que vai dirigir O automóvel Até quem vai na rua Passar por aquele automóvel Que eu vendi A gente pensa Que como no teu mandato A mesma coisa O que que isso vai atingir O público de pessoas Claro que às vezes A gente fala algumas coisas De políticas públicas Pra parte na área feminina Porque às vezes A gente sabe que a demanda Existe essa carência ainda Mesmo em Sapa XXI Existe essa carência Pra esse As mulheres realmente ainda Tem muitas áreas Que elas deixam de estar Ou às vezes recebem Bem menos que os homens Por serem mulheres ainda O preconceito existe Muitas vezes Eu Quantas e quantas vezes O preconceito aconteceu Comigo diretamente Sempre Como tu falou As piadinhas Acontece Mas é que a gente faz A gente fala Falta conhecimento Pra pessoa A gente chora E logo o coração Passou aquilo E a pessoa Realmente Depois chega Muitas vezes Pra mim mesma Chegou e disse Ah, Mabel Não te conhecia Mas assim Estou te admirando Como profissional Porque também A gente tem que ter Uma postura Como profissional Mostrar pra que A gente veio Que a gente está Trabalhando com excelência E além de trabalhar com isso A gente se impor também É importante a imposição A mulher ter Se impor No comércio dela Ou em qualquer outro trabalho E mostrar Que em seriedade E eles terem Essa visão da gente Como uma pessoa séria Também É muito importante E saber Que as mulheres Nesses vastos ramos Elas vão cada vez Ser mais inseridas E cada vez A gente tiver que lutar Pelas mulheres E mostrar aqui Através de lives Ou tu aí Nas políticas públicas Que as mulheres Elas têm que correr atrás E que elas vão ser Estão sendo vistas Sim Por alguém Como outra pessoa Como eu sei Que a tua irmã Também Trabalha muito firme nisso Isso é muito importante Pra nós Ter uma representatividade Que vem fazer a diferença Pra todas nós E pros homens Exatamente Exatamente Como eu falei Às vezes as pessoas Pensam A mulher Entrou na política Pra falar só Sobre mulher E pautas de mulher Não, não é verdade A gente procura Ter essa visão De família De sociedade O melhor pra todos Claro Que às vezes As demandas femininas Chegam mais pra gente Até porque as mulheres Te olham ali E vem uma porta Um canal De se comunicar Com alguém Que entende ela Que tem a mesma visão Então assim É óbvio Que nós somos procurados Muito por mulheres Por pautas de mulheres Porque a gente É mulher também E tá nesse canal Mas é muito importante As pessoas entenderem O quanto Cada vez mais Nós temos que ter Mulheres Em diferentes áreas Isso que eu acho Muito importante A gente colocar Pelo que a gente Já tava falando antes A empatia O olhar feminino Aquela atenção Aquele cuidado Que a mulher tem O olhar Que eu sempre digo Mais humano Mais materno Isso é importante E tem em todas as áreas Ter na política Ter nas empreendedoras Ter na engenharia Na advocacia Em todas as áreas Nós precisamos ter E pode-se ter Mulher inserida Não existe mais Que tal coisa Só homem faz Eu tenho um exemplo De uma amiga Que ela era Mestre de obras Então assim Ela era uma mulher Mestre de obras E aí ela dizia Eu mandava em tudo A que eles ouvem Eu nunca vi ela trabalhar Eu já encontrei ela Numa outra fase Da vida Ela só conta Essa história Mas eu fico imaginando Ela Numa obra Numa construção Com aquele chapéuzinho Amarelo Mandando em todos os homens Porque ela era Mestre de obras E ela sempre dizia Faca na bota Que daí tu usou O ditado ali Que eles me respeitavam E num tempo Essa minha amiga Ela já tem Mais de 50 anos Num tempo Em que mulher Não fazia isso Então assim Ela foi uma das mulheres Que desbravou Essa área E era muito respeitada Como tu também No teu ramo Sempre temos que ter Alguém que vai começar E nós temos que dizer Para essas mulheres Que se elas Às vezes Têm um sonho Dizer Mas é numa área Que não tem mulher Talvez é ela A escolhida Para começar A desbravar Essa área E que ela pode Que ela consegue É muito importante A mulher entender Que desafio Sempre vai ter As dúvidas Sempre vão surgir Os apontamentos O preconceito Mas se ela decidiu E escolheu aquilo Ela pode lutar E alcançar O objetivo dela Mulher tem que se realizar No lugar Que ela quer estar E a gente tem Né, Mabel Um trabalho muito lindo Da nossa igreja Que é as mulheres Que vencem Que busca passar Isso para as mulheres Que nós somos Vitoriosos Vencedoras Aonde nós estamos Nas mulheres que vencem Nós temos Donas de casa Mulheres do lar Temos empresárias Temos médicas Advogadas Engenheiras Jornalistas Nós temos Deputadas Nós temos Mulheres Que são Vitoriosas Em muitas áreas Temos as Intercessoras Que são Muito Importantes Para a nossa vida Para o nosso Ministério Então assim Cada mulher Ela tem um talento Ela tem um dom Ela tem um chamado E Deus pode realizar O propósito Da vida dela E ela ser Essa mulher Que se sente Bem sucedida Uma mulher de sucesso Que às vezes A gente recebe Essa pergunta Uma vez Eu perguntei Você se sente Uma mulher realizada Fiz uma enquete No Instagram E me assustei Com a resposta A maioria das mulheres Não se sentiam realizadas E às vezes Eu falo sobre isso Às vezes A gente não se realiza Na nossa vida Porque a gente fica Se espelhando Em outra mulher A gente fica olhando Aquela mulher Mas por que Eu não sou igual A fulana Porque às vezes Não é para você Ser igual a fulana Você é para Ser outra mulher Ser usado Noutra área Noutro sentido Então assim A gente tem que encontrar O nosso objetivo O nosso propósito E buscar alcançá-lo Que daí a gente Vai se realizar Parar de se comparar Parar de buscar Às vezes Ficar olhando Ainda mais em rede social Facebook Instagram Que todo mundo É lindo e maravilhoso A gente acorda Aquelas mulheres maravilhosas Tu nunca vai Alcançar aquele objetivo Então assim Não se compara Eu não vou me comparar A uma modelo Porque eu nunca vou Alcançar o objetivo Nunca vou chegar lá Então assim A gente tem que parar De se comparar E buscar realizar Aquilo que está No nosso coração Nosso propósito Que Deus colocou Na nossa vida E ser verdadeira mulher Que vence Aonde você está Tem uma frase Que também é muito usada Que é Floreça onde você está Plantado Às vezes eu não sei Onde você está Às vezes a gente não entende O porquê que eu estou aqui Porquê que eu estou nessa cidade Porquê que eu estou nesse ramo Porquê que eu estou nessa área Porquê que eu trabalho nisso Porquê que eu fui chamada Para isso Mas aonde você está Mulher Você pode florescer E ser flor Se florescer É você levar esperança Para as pessoas É você levar alegria Onde você está E isso passa Quando a gente entende O porquê que a gente está ali O propósito Na nossa vida E a gente pode fazer Até o nosso dia a dia Ser melhor Não ser mais um fardo E ser sim Uma mulher realizada Em Cristo Jesus E na sua vida Pessoal e profissional É isso aí mesmo Às vezes a gente acaba Se comparando Com tantas outras mulheres Ah, mas a fulana Está assim Ah, de repente Aquela outra irmã É assim A gente diz Eu penso também Que às vezes Existe o propósito de Deus Na vida de cada uma Cada uma Às vezes Pessoas que vão atingir Um público Que outra pessoa Não conseguiria Então isso é importante É que nem agora Dia 19 Eu acho que em Pelotas Acho que não Tenho certeza Uma das nossas sedes Aqui em Pelotas Vai ter as mulheres Que vencem Então isso é uma É algo que Anualmente a gente tem As mulheres que vencem Em cada município Então é importante Às vezes as mulheres Entenderem Se unirem a outras mulheres Isso é muito importante Até para o crescimento O nosso crescimento Eu também participo sempre Então isso Como um todo A pessoa acaba Não se comparando E ver por que Às vezes ela está Naquele setor E pensar sempre Em melhorar Daqui a pouco Como tu disse A mulher tem que estar Onde ela quer estar Às vezes ela Quer apenas ser mãe Ela quer apenas Fazer parte Daquele mistério Então isso é muito Importante para nós E saber assim Que as mulheres Elas com o tempo Como no meu caso Quanto tempo eu levei Para que eu pudesse Ser reconhecida Onde eu estou Mostrando que o meu trabalho Ia ser reconhecido Pela sociedade em si Então isso tudo É muito importante Para nós E saber que todas As mulheres Elas com certeza Se elas Se elas hoje Ficarem firmes E lutarem Por esse objetivo Eu não tenho dúvida Que elas vão conseguir E assim Vamos dar uma lidinha Aqui também As pessoas que estão Deixando aqui Vamos dar uma Olhar aqui Os contatos Aqui Tem muitas Tem muitas Pessoas aqui Tanto e fazendo comentários A Cintia Sousa Botou Mulher sempre Continua fazendo a diferença Tá Ali a Marcele Nolasco Você é maravilhosa Aqui ó Rafaela Magalhães Ó Que colocou também Aqui ó E é isso aí mesmo Gente Mulheres sempre à frente Tem muitos comentários Aqui Para as pessoas Que estão sendo Se identificando Com essa nossa Com essa nossa live Isso é importante também As mulheres também Às vezes que precisam Até de oração Também Deixar aqui no número Do seu WhatsApp Nos comentários Tá Nós também Temos né As intercessoras aí Da nossa igreja Às vezes as mulheres Que estão precisando disso Né Até com desabafo Pode colocar ali Aqui é mulheres Que vencem Gente É muito importante A gente estar se unindo Na hora que Todas necessitam né Na hora Essa hora é agora Pode pôr ali O seu número Do seu telefone Que a gente Faz uma oração E passa aí Passa aí Para vocês Olha aqui Tem muito mais Aqui Aqui ó A Sandra também Dizendo isso aí Mulheres Mulheres que vencem Isso aí Muito importante Mas é isso aí Foi uma ótima live Aí né Para o nosso município Aqui de Pelotas Poder te ter Essa noite Aqui conosco Sabendo que está Tão atarefado Sempre cheio De lives né E esse trabalho De vocês Que o pessoal Acha até que o pessoal Não está trabalhando Mas está né Eu vejo esses compromissos Diários aí Fala um pouco mais Do compromisso De vocês Estão vendo Essas últimas semanas Hoje é a segunda live Do dia né Eu já tive umas sete Daí tinha essa outra contigo Amanhã também Quarta-feira É um dia bastante agitado Tem duas comissões Que eu faço parte Mais um plenário virtual Que sempre acontece Nas quartas-feiras E eu tenho também Participação em mais Uma live Entrevista um programa Quinta-feira Eu tenho mais duas lives Então assim Agora nesse tempo De pandemia As lives tem sido Nosso contato direto Com os municípios Com as pessoas Para poder falar De assuntos Que antes a gente Fazia reuniões Ia até o município Reunia as pessoas Então a gente tem usado Essa ferramenta da live Para discutir temas Para estar mais próximo Das pessoas Nesse tempo Que é muito importante A gente trabalha Às vezes eu digo De reunião virtual Para reunião virtual A gente sai de uma Entra na outra Entra na outra Tem buscado Está sempre em atividade Mesmo que não presencial Mas no meio virtual A gente tem Tocado normalmente O nosso trabalho Do mandato E eu às vezes brinco Eu acho que a gente Está até trabalhando mais Porque daí a gente fica Que nem agora Estou contigo até essa hora Fazendo coisa Trabalhando Trocando mensagem No WhatsApp Fazendo as reuniões Mas tem Deus tem nos sustentado E nos dado a direção Para estar sempre À disposição das pessoas Que é muito importante Buscar Estar em contato Eu sempre digo Eu gosto dessa política Mais próxima das pessoas E nesse tempo Em que a gente tem Até estado distante Presencialmente É o que mais pesa Eu acho a falta É de poder estar Mais pertinho Olho no olho Conversando com as pessoas Mas temos buscado Essas ferramentas Que temos aí As reuniões virtuais As lives Para estar em contato Mas eu gosto De estar em contato direto Então assim Quem quer acompanhar Mais do mandato Saber o que a gente trabalha As pautas Que temos discutido Pode nos acompanhar Pode nos acompanhar Na rede social No Facebook Tem a página Franciane Bayer Tem meu site Também www.francianebayer.com.br Onde acompanha Tudo do mandato Ali As pessoas Podem acompanhar As pautas As reuniões O que a gente tem Debatido Os projetos Que temos apresentados E discutido E agora Aquele canal direto É aquele canal Que é para Pedir Pedir informação Fazer questionamento Dúvida Sugestão De projeto É o WhatsApp O WhatsApp Hoje Ele nos aproxima De todo mundo Então eu quero deixar Aqui o WhatsApp Do mandato Que o DDD é 51 O número é 999-804041 999-804041 Que é o WhatsApp Do mandato Para a gente conversar Para a gente discutir Pedir informações Tirar dúvidas Sugestões É através desse canal Mabel Eu quero te agradecer Pelo convite Como a gente falou Lá na primeira Deu probleminha Na internet A gente não conseguiu Hoje aí Faltou luz Mas atrasada mesmo Nós somos Mulheres vitoriosas Conseguimos fazer É um prazer Poder Estar falando contigo De um tema Tão importante Mostrando para as mulheres Que em diferentes áreas Nós podemos E nós conseguimos Ser mulher Com excelência Realizada Cumprindo nosso papel Principal Que é buscar o melhor Para todas as pessoas E quero te desejar Uma caminhada Abençoada Que eu sei Que tem grandes desafios Aí para a tua vida Mas que se Deus te chamou Ele te capacita Ele te escolheu E eu tenho certeza Que como uma mulher Que vence Você vai estar Representando bem A todas as mulheres E homens Que se assemelham Com as suas ideias Com os teus princípios E com os teus valores Quero agradecer a oportunidade Um grande abraço A todos De Pelotas Que Deus abençoe a todos E dizer que aqui Você tem uma amiga Uma parceira Para trabalhar Para discutir projetos E para seguir sempre Em defesa da família Da vida Pelo reino de Deus E pelo próximo Muito obrigada Realmente foi assim Me sinto muito feliz E honrada Por ter participado São pessoas Que nem vocês Que nem a tua pessoa Que fazem a diferença Assim Que é a luz do nosso mundo Também Que veio aqui Para fazer a diferença Para o próximo Isso é muito importante mesmo Cada um No seu espaço Mas isso aí O papel que tem desempenhado A nosso favor Aqui no Rio Grande do Sul Também As igrejas A gente está tão faceira Que agora a gente é essencial Quem não sabe Foi a Fran Que hoje nós somos Consideradas essenciais Então nós não puderam Hoje as igrejas Não fechariam as portas Por qualquer motivo Banal Não poderia Acho que nem o decreto Não é Fran? Não Hoje a igreja É atividade essencial Em conversa com o governador Do estado Saiu o decreto Que colocou a igreja Como atividade essencial Então hoje não pode Mas fechar a porta Da igreja Nesse tempo de pandemia Onde a gente tem Tido várias restrições Os prefeitos Até podem limitar O número de pessoas Limitar o acesso Pode até dizer Que não pode ter culto Mas fechar a porta E dizer que ali Não vai ter ninguém Para atender As pessoas Não pode mais Porque a igreja É uma atividade essencial Ela é um socorro Eu sempre digo A igreja é um socorro espiritual É um socorro social Um socorro emocional E ela tem que estar Com a sua porta aberta Para quem busca Essa ajuda Chega lá E encontrar Uma palavra de conforto E graças a Deus Nós conseguimos Essa benção Então hoje Nenhuma porta de igreja Mais pode ser fechada No estado do Rio Grande do Sul Isso é muito importante Todas as igrejas de Pelotas Hoje então É essenciais Então isso é muito importante Ser essencial Como falou Não fecha a porta Pode até Não ter cultos Então isso é mais Uma vitória A nossa vitória Através da vida dela A gente conseguiu Lugar essa vitória Para nós todos aqui E poder desenvolver Nossa fé Com mais tranquilidade Então agradeço Uma boa noite Cuida da tua família Eu também te desejo Tudo de bom Na tua carreira Que Deus sempre te ilumine Nos melhores Esses dias Eu pedi Fazer uma oração aqui Porque tem coisas Sempre vindo Bem desafiadoras A gente vive Sempre orando Por ti Que seja Sempre Sendo sempre Olha Olha ali O pessoal está me lembrando Que a gente está sempre Em oração por ti mesmo É isso aí mesmo Então a gente ora Pela tua vida Pela tua família E que tu sejas Essa mulher vencedora Sempre Tá Então fica aqui O meu agradecimento E fundo do meu coração Muito obrigada mesmo Da Fran Obrigada Eu que agradeço Aquela está aqui Olha bem Botaram um bilhete Aqui pra mim Pede uma oração Da Fran Na live Entendeu? É que aqui Eu tenho meus Ajudantes E eles estão dizendo Mas a Fran Não vai orar E o meu público Saber que a Fran Ora também Gente Isso é muito importante A oração da Fran Para encerrar Aqui a nossa live Com excelência Esses tempos Uma pessoa me perguntou A senhora é pastora Eu disse Olha Eu não sou pastora Mas eu sou instrumento De Deus Aqui na terra Então eu prego A palavra Eu oro Porque é o importante Às vezes também As pessoas esperam Às vezes Títulos Para terem atitudes E eu acho Que a gente não precisa disso Como bom cristão A gente está aqui Para ser semelhante A Cristo Levar essa palavra Independente De ser pastora Ou não Levar a mensagem Do Senhor Interceder Orar Você não precisa De um título Para isso Você precisa De decisão E atitude E é isso Que nós precisamos Mas se vocês querem Para fazer uma oração Final Então Para encerrar a live Isso Isso aí Muito importante Contando desde a frente Ótimo Então eu vou fazer Uma oração Para abençoar Todas as mulheres Que nos acompanham Os homens também Mas as mulheres Que decidiram E que hoje Talvez Receberam essa mensagem De ânimo De coragem Dizer para elas Que elas podem lutar E podem assumir O seu lugar Eu faço sim Então vamos entrar Em oração Vamos Senhor Deus e Pai Nós queremos Te agradecer Primeiramente Eu quero te agradecer Senhor Pela oportunidade De hoje Estar aqui Conversando com a Mabel Um assunto tão importante Que é a posição Da mulher na sociedade E dizer que eu sei Que o Senhor Planejou Grandes coisas Para essas mulheres Que estão nos acompanhando Talvez essa mulher Hoje Entrou nessa live Sem saber muito O porquê da sua vida Querendo ouvir Esse tema Dizendo que não sabia O que fazer Da sua vida O que seria o caminho E o Senhor Levou uma mensagem Ao coração dela Pai Que o Senhor Mostre para essas mulheres Aonde é o lugar Que o Senhor Quer usar Aonde o Senhor Quer que essas mulheres Estejam Levando a Tua palavra Representando O Teu reino E sendo mulheres Que atuam Pelo reino de Deus E pelo próximo